Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Professor Itamar falando aqui. Continuando ainda essa, eu costumo falar, saga, falando sobre os motores monofásicos. Já mostramos o esquema de ligação do motor monofásico com seis terminais para 127 volts, 110 volts, 220 volts. Nós mostramos aqui o funcionamento do motor e agora nós iremos falar sobre o motorzinho de quatro terminais, tá certo? Qual a diferença do motor de quatro terminais para o motor de seis terminais? Depois nós iremos fazer um vídeo falando sobre o motor que vem com três pontas e por último o motor com duas pontas ou dois terminais. Para que a gente encerre totalmente esse ciclo de ligações de motores monofásicos. Lembrando pessoal, cada fabricante ele tem a sua particularidade e nós iremos desvendar todas essas particularidades aqui. Então o motor de hoje é um motorzinho de quatro pontas, quatro terminais, tá certo? E vou mostrar como se faz o diagrama e também vou mostrar para vocês como que se faz a ligação, tá certo? Para início nós iremos falar um pouquinho da particularidade do motor de quatro pontas, tá? Quatro terminais. O que difere esse motor do motor de seis terminais? Primeira coisa, esse motorzinho que nós vamos ligar hoje, a primeira coisa que difere ele do motor de seis terminais, além dos terminais, é, ele não tem interruptor centrífugo, então esse capacitor ele é de uso permanente, o motor vai funcionar permanentemente, porque existe essa possibilidade, tá bom? Outra coisa, pessoal, a maior diferença entre um motor de seis pontas e um motor de quatro pontas é o seguinte, No motor de seis terminais você consegue definir a tensão, eu posso modificar a tensão e posso modificar a rotação desse motor, se ela vai para o sentido horário ou para o sentido anti-horário. No motor de quatro pontas eu só posso modificar a tensão, tá? O sentido de rotação eu já não consigo inverter, então veja bem. Então, como é que eu faço? Se de repente eu vou optar por um motor de quatro terminais, que ele é mais barato do que o de seis, então como é que eu faria aí para especificar esse pedido lá para a distribuidora? Você precisa saber se esse motor, ele vai ser exaustor ou se ele vai ser ventilador, um exemplo. Se eu vou precisar colocar ele para funcionar no sentido horário ou no sentido anti-horário, por isso eu utilizo o termo ventilador, mas claro, pode ser para qualquer uma outra coisa. Então você já vai definir logo na hora do pedido. Olha, eu quero um motor de quatro pontas com uma potência X, mas eu quero ele funcionando no sentido horário. Ou então eu quero ele funcionando no sentido anti-horário. E aí já vai vir de fábrica com este sentido. E você só faz a ligação ou em 110 ou em 220 volts, tá certo? Para ficar mais claro para vocês, eu vou agora mostrar na prática, aqui no nosso laboratório, como que eu faço para ligar esse motor em 220 volts. Vamos lá, vamos com a gente. Olha só pessoal, o motorzinho que a gente vai fazer a ligação dele agora. Deixa eu aproximar mais aqui da placa. Você consegue observar que ele é de capacitor permanente, né? O próprio nome aqui já está dizendo. Deixa eu focar aqui em cima do nome, tá? Capacitor permanente, 20 microfarads, tá? Esse capacitor até 250 volts, beleza? Aí galera, você vê que ele é um quarto de CV, tá? 60 hertz. E aqui o esquema de ligação dele, ó. Você consegue observar que eu tenho a possibilidade de ligar ele em 110 volts, onde eu coloco o fio 1 com o fio 2 na azul, pode ser no neutro. E o 4 e o 3 eu coloco no neutro ou na fase. Então vamos lá, recapitulando. Nesse caso, eu pegar o 1 e o 2 e eu colocar na fase, o 3 e o 4 eu vou colocar no neutro. Então essa ligação é para 110 volts. Já o 220 volts eu vou pegar o 2 e o 3, vou interligar juntos, o 1 na fase e o 4 no neutro, tá? Vamos ver se essa ligação funciona? Vamos lá, pessoal. Bom, galera, vamos lá. Então só recapitulando aqui para vocês, tá? Porque às vezes o esquema na placa do motor fica muito pequeno e as pessoas têm dificuldade em observar. Então eu sempre trago minha pranchetinha aqui para a gente fazer essa diferença entre as duas ligações. Deixa eu dividir aqui a folha no meio. E aí eu tenho o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Ligação para 110 volts. Motor, 4 pontas, tá? O que é que nós vamos fazer aqui, galera? Veja bem. Primeiramente, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Então é o seguinte, se eu pegar o fio 1, conectar no 2 e jogar isso aqui para o neutro. O fio 3, conectar no 4 e jogar para a fase, eu vou ter a ligação desse motor em 110 volts, certo? Porém, porém, se eu fizer o seguinte, eu pegar, vamos lá, você tem aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. Se você pegar o 2 e o 3, conectar eles juntos, tá? O 2 e o 3 juntos. O fio 4 você coloca na fase e o fio 1 você coloca no neutro. Você tem uma ligação para 220 volts. Ah, então, tem como melhorar isso aí? Ficou assim meio embaraçado. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui, pessoal, ó, vamos fazer da seguinte forma. Fio 2, fio 3, fio 1 e fio 4. Você coloca o 2 com o 3, ó, mais uma forma aqui, só que a mesma ligação e um formato diferente. O 2 com o 3 juntos, você isola. O 1 você coloca no neutro e o 4 você coloca na fase. Não esqueça que eu posso colocar a fase aqui e posso colocar o neutro aqui. Então, se eu optar por não usar neutro e sim fase, aqui, se eu colocar o fase no 1, o neutro irá para o 4, tá certo? Não faz distinção. Você pode colocar fase ou neutro aqui, não tem problema nenhum. E não inverte a rotação, tá? Mais uma vez, a particularidade desse motor é que ele me dá a possibilidade de tensões diferentes, mas eu não tenho a possibilidade de inversão de rotação com esse tipo de motor, tá bom? Vamos agora mostrar a ligação dele na prática. Vamos lá, pessoal. Beleza, galera. Nós já estamos aqui, ó. Vou trazer mais para pertinho de vocês. Motorzinho aqui, bem usado. Você vê que as bênçãos que trabalham aqui com a gente, no caso, os alunos eu me refiro, né? Já quebraram a ventoinha dele toda. Isso aqui é porque o motor vai funcionando, né? Essa ventoinha, ela serve para ventilar, arejar toda essa área. Você vê que ele é todo chanfrado, né? Você consegue observar as bobinas. Então, é um motorzinho bem... Bem antigo, mas está em perfeito estado, funcionando direitinho, tá? Ó, bem lubrificado. E aí é o seguinte, você tem aqui... Às vezes, as pessoas perguntam, mas você falou que era um motor de quatro terminais e aqui está me aparecendo, é seis pontas. O que está acontecendo aí? Pessoal, porque esse motor, como ele é dessa forma aqui, ó, esse tor dele fica exposto. Tá? Eu peguei até um capacitorzinho aqui, de 20, ó. Que é o mesmo que está pedindo lá, 20 microfarads. E a gente vai fazer essa ligação. Porque é o seguinte, esses dois fios aqui, ó. Esses dois fios aqui, é para ligar no capacitor. Então, eu já vou fazer logo essa ligação aqui. Eles não têm numeração, tá? Então, a numeração 1, 2, 3 e 4, é esses aqui, ó, tá? Então, deixa eu fazer logo essa ligação aqui. Vamos isolar. Alguns desses motores, eles vêm com encaixezinho aqui, ó. Onde você coloca o capacitor, mas ele fica a amostra mesmo. Tá vendo, pessoal? Já fiz aqui, vou dar um aperto, né? Só reapertar ela aqui, ó. Para a gente poder isolar essa parte do capacitor, tá? Eu vou fazer a ligação para 220 volts, o que, pessoal? Fazer essa isolação. Logo após, eu vou ter que remover, porque a gente deixa ele totalmente desligado, né? Com os fios soltos, porque é para os alunos fazerem essa ligação em uma tarefa ou coisa do tipo. Então, olha só. Imagina que isso aqui, ele está acoplado aqui, ó. Geralmente, ele fica dessa forma, pessoal, ó. Acoplado aqui, ó, tá? E aí, sobram quatro fios, ó, tá? Vamos lá. Vamos partir para a ligação desses fios aqui. Olha só, pessoal. O motor me diz que o fio 1 vai para a fase e o 4 vai para o neutro. Então, eu vou trazer essas pontinhas de prova novamente, que a gente utilizou naquele antigo teste que fizemos no motor de seis pontas, né? Essas coisas aqui. E vamos fazer o seguinte, eu vou levar o fio 1 para a fase, ó, 1 para a fase, tá aqui. E tá aqui também, lá na minha prancheta, ó, o 1 na fase ou no neutro. Vou levar para a fase, tá? Então, aqui, ó, você vê que como o cabo já foi substituído, ele tem uma volta somente. Então, esse aqui é o cabo de número 1. Eu vou fazer uma emenda aqui rápida. Ó, vou dar um aperto nela e vamos fazer isso aqui, tá? Isolar. Isolou. Ah, Itamar, mas eu posso colocar o neutro no 1? Pode, gente. Se você colocar o neutro no 1, a fase vai no 4. E se você colocar a fase no 1, o neutro é quem vai no 4, entendeu? Aí, aqui, pessoal, interessante, ó, olha como é que era as marcações antigas, tá? Eu já trabalhei na indústria e era assim, ó. Quando não tinha aquelas anilhas, né, que era a marcação por número, o cara pegava um fio e aqui, como é o número 4, você confere 1, 2, 3, 4 voltas. 4 voltas no condutor. Então, aqui eu tenho uma, né, o cara usa um pedacinho de copo para colocar uma volta. E aqui tem 4 voltinhas. Então, aqui é fio 1 e aqui fio 4, tá? Esse 4 eu vou mandar para o neutro, colocando o cabo preto nele aqui, ó. Fiz uma emenda. Lembrando, galera, que essas emendas aqui, como ela é somente para o teste aqui, ó, a gente faz dessa forma. Mas depois eu vou fazer um vídeo só mostrando alguns tipos de emendas que a gente pode estar fazendo melhor do que essa que está sendo feita aí, está sendo demonstrada. Ó, as duas pontinhas de provas estão aqui, tá? E a minha ligação foi feita. Então, agora nós iremos testar esse motor. Vamos lá para o teste? Só que antes da gente ir para o teste, pessoal, só recapitulando aqui, ó. Fio 1, fio 4 e como vocês podem observar, o 2 e o 3, ó, lá na minha prancheta, o 2 e o 3, que são esses dois aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue observar que esse cabo aqui ainda é original. Ó, fio 2, fio 3, interligados juntos e isolados. Então, eu preparei esse motor para uma ligação em 220 volts. Agora sim, vamos ligar ele para você ver como é que ele vai se comportar. Bom, galera, só um lembrete aqui para vocês, que é o seguinte, eu vou fazer a ligação desse motor apenas em 220 volts. Mas se porventura alguém disser, não, eu gostaria que você fizesse aí uma ligação em 110, pode colocar aí nos comentários que eu faço para você uma ligação em 110, tá bom? Mas a princípio eu acredito que não tem necessidade, vou fazer apenas ele em 220 volts. Beleza? Então, veja bem, vou ligar aqui na tomada, tá? 220 volts, vou fazer um teste para vocês poderem observar esse teste. Olha só como é que está aqui, pessoal, fase neutra, né? Vou colocar meu multímetro assim para vocês poderem observar a leitura da tensão. Então, coloquei, ó, V, né? E aí eu tenho aqui o símbolo da alternância e o símbolo da corrente contínua. Quando esse tipo de multímetro está em milivolt aqui, ó, ele está para medir uma tensão contínua, então eu vou aqui em Select, ele vai para AC e agora sim eu meço uma tensão alternada. Vou colocar as pontas de prova aqui, ó. E você vai observar que nós temos, nesse exato momento, 215 volts, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó, capacitor colocado aqui, tá? Eu tenho aqui os cabos 2 e 3, cabo 1, cabo 4 ligados em fase neutra, tá? Vou colocar aqui, ó, fase na fase, neutro no neutro e no momento que eu ligar o meu disjuntor, o motor vai funcionar. Ó, o motorzinho funcionando. Vou até fazer o seguinte, vamos virar ele para cá para vocês poderem ver o funcionamento do motor com mais perfeição. Olha só, galera, se eu deixar esse motor desse jeito aqui, ó, no momento que a gente liga ele, ó, tá? Você pode observar o motor funcionando. Então, essa é a ligação do motor de 4 terminais para 220 volts. Ah, Itamar, e se eu inverter as pontas do motor, ele vai girar no sentido horário ou anti-horário? Você está vendo aí que esse motor está girando no sentido horário. Então, eu vou inverter aqui, ó, tá? O preto com o vermelho. E vamos ligar. Ele continua, pessoal, funcionando para o mesmo lado, no sentido horário. Tá vendo? Esse motor não inverte a rotação e qualquer motor monofásico, ele não vai inverter a rotação se você simplesmente, simplesmente, mudar o posicionamento da fase e do neutro. Tá certo? Então é isso, galera, mais um vídeo para vocês, tá? Vamos compartilhar, vamos nos inscrever. Você que é novo aqui no canal, vamos nos inscrever, compartilha, manda esse vídeo para alguém que está começando agora, que vai ser de muita importância ele entender sobre ligações de motores. Ficou meu Instagram novamente aqui nos vídeos agora, para vocês poderem entrar em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp. E vamos bater um papo tranquilamente, tá? Eu não cobro nada para estar ajudando aquelas pessoas que estão começando agora. Uma gama de pessoas já entram em contato comigo e a gente vai trocando ideias e essas pessoas, graças a Deus, todos estão sendo atendidos e conseguindo fazer suas instalações e ganhar o seu trocado, porque esse é o nosso intuito, fazer com que a pessoa entenda, aprenda e siga o seu caminho profissionalmente, ganhando o seu dinheiro e constituindo assim a sua vida da forma que achar bem melhor. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.